Sou eu, pô! É o trem! Esse rite de favela é o maguinho Xander RD, tudo anda pra elas Tu não é RD, tu tá ligado, né, mocinha? O patrão já deu papo, o povo tá exapada Que hoje tem festinha, tá da minha sobrada Vou chamar os papas frigo pra regatar danada Libro, Nini, Beninha e Duda da toada Eu vou te dar prazer, nada, tudo que xing Entre quatro paredes, vê o dia amanhecer Eu vou descer pro baile, junto com as amigas Muito chapa, tô ligado, pode vir, pode vir De pé de papo na mão, também tô cobrindo Palpa, dona, não cansa A nossa vibe é só fudaria, de noite ao dia Aqui sou eu que mandava Pode vir, pode vir, pode vir Só pra passar, começa a babar Só pra te dar fila, não é isso Tu vai tomar sim O G1 vem me dar prazer Oh, 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 oh Vem me satisfazer Com tudo que xing Sinto pra você Tudo vai me botar até amanhecer Pode vir, pode vir, pode vir O G1 vem me dar prazer Oh, 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 oh Vem me satisfazer Com tudo que xing Sinto pra você Tudo vai me botar até amanhecer Escuta aí, escuta aí Pô, é o trem! Me pica! Kill the bitch Batear, rei meu carro Relaxa não DJ Willian Até forma meu DJ O padrão já deu papo Vou voltar e safada Que hoje tem festinha Bata minha sombrada Vou chamar os papas, filho pra regata Ganada De bronze e de vininha Em toda tatuada Eu vou te dar prazer Tudo que xing Entre quatro paredes Vê o dia amanhecer Eu vou descer pro baile Juntou com as amigas Muito chavado Pode-me, pode-me, pode-me Livra de papo na mão Também tô com medo O padrão já não cansa A nossa vibe é só putaria De noite a dia Aqui sou eu que mando Pode-me, pode-me, pode-me Só pra passar Começo a babar Só parte da filã Tu vai tomar sim Vem me dar prazer Vem me satisfazer Com tudo que xing Sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Pode-me, pode-me, pode-me Você não vem me dar prazer Vem me satisfazer Com tudo que xing Sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Escuta aí, escuta aí Pô, é o trem Me pica Kill the bitch Passe a resposta Vem, inscreva-se Canal do JNW A mídia do momento O padrão já deu o papo